Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre prevenção ao suicídio, conversando com o Centro de Valorização da Vida, uma entidade já que há bastante tempo se dedica a amparar as pessoas que passam por grandes crises, por sofrimentos intensos e que muitas vezes recorrem ao número 141 em busca de ajuda. Quem conversa conosco sobre este tema é o representante da entidade, Fernando Tomé, ele é facilitador de cursos e também coordenador do posto CVV Abolição na região central da cidade de São Paulo. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV pela sua presença aqui hoje, seja sempre muito bem-vindo. Olá, Daniel, eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse tema. Bom, para começar, falar sobre prevenção ao suicídio é algo ao qual nós já deveríamos estar acostumados, mas que infelizmente, quando olhamos para a realidade da maioria da população brasileira, não é tão frequente. O tema é como se fosse um tabu, muitas vezes. As pessoas têm medo de falar dele, sem perceber que isso, na verdade, até ajuda quando nós o debatemos, para que ele fique mais claro, as pessoas tenham consciência de que é uma realidade que infelizmente se impõe sobre muitos lares. Diante disso, a questão do suicídio. Até pelos casos que vocês recebem de pessoas que buscam o serviço do CVV, quais seriam as situações mais frequentes que vocês observam nesse atendimento à população? Bom, Daniel, o atendimento, ele é aberto, ele não tem vínculo político, ideológico, religioso. Então, nós atendemos todo tipo de pessoa com todo tipo de demanda que normalmente é emocional. Então, não tem um motivo específico, assim, que a pessoa procure mais. É uma situação emocional crítica que a pessoa está atravessando naquele momento, mas nem sempre também é uma questão emocional, simplesmente. Às vezes, a pessoa está se sentindo sozinha e quer dar um bom dia, boa tarde, boa noite para alguém, que é um contato humano. Então, ele é prioritariamente. A pessoa está numa situação emocional, mas não é, enfim, tão abrangente, assim, não é uma coisa constante, existe uma demanda emocional. São demandas emocionais diversas, até para agradecer, até para comunicar uma alegria de vez em quando, mas a pessoa está numa situação emocional crítica que ela, naquele momento, não está conseguindo lidar sozinha. E como vocês veem essa questão do próprio tema do suicídio, ele ser mais abordado pela sociedade? As pessoas têm consciência, têm clareza sobre a necessidade de nós colocarmos esse tema em debate? Na verdade, não. E nós já nascemos com esse objetivo de tratar o tema do suicídio, de prevenir o suicídio. Nós previnimos o suicídio falando de vida, tentando permitir, convidando as pessoas a viverem a verdade delas naquele momento. Então, realmente, como você citou, é um tabu, é um tabu social. Então, a sociedade, ela não fala sobre isso, ela não debate, as famílias não falam. Mesmo as famílias que passam pela situação de suicídio ou da tentativa de suicídio, elas não conversam sobre isso. Hoje é um problema de saúde pública, a quantidade de suicídios e, principalmente, de tentativas de suicídio, não faz crer que é um problema de saúde pública, mas que, infelizmente, o governo e a sociedade não lidam com isso da maneira adequada. As pessoas que entram em contato com o CVV, elas trazem relatos nesse sentido? Elas mencionam essa questão do suicídio? Algumas vezes, sim. Não sempre, porque nem sempre o tema da conversa gira em torno do suicídio. A gente chama de ideação suicida toda vez, não nós, propriamente, mas a comunidade acadêmica, os médicos, os psiquiatras, eles falam de ideação suicida, que é quando a pessoa começa a ter pensamentos suicidas. Quando a pessoa começa a enxergar a morte como uma saída para aquela situação que ela se encontra. Então, nem sempre a pessoa que nos procura, ela está nesse momento. Ela nos procura, às vezes, tristes, às vezes, angustiados, às vezes, com sentimentos que nem elas conseguem identificar. E o papel dos voluntários é ser um apoio para esse momento. Mas nem sempre o tema da conversa é exatamente o suicídio. Bom, e uma vez que a pessoa liga, então, em busca dessa conversa, desse amparo, como é que o CVV se estrutura para atender as pessoas que, nesse momento, passam por grandes sofrimentos? Os nossos voluntários, eles são... o nosso serviço, ele é muito específico, né? O CVV, com a entidade, é uma ONG, né? É formada por pessoas, enfim, nós temos um departamento, uma secretaria, temos todo o trabalho e demanda de qualquer outra entidade. Mas o serviço de atendimento, ele é muito específico e nós treinamos as pessoas para fazer esse acolhimento, né? Quando o telefone toca, quando a pessoa nos procura pessoalmente, existe um treinamento de algumas semanas, específico para que a pessoa se prepare para receber essa pessoa que vem do jeito dela, né? Como as ligações, a gente garante o sigilo e o anonimato de quem liga, o sigilo do conteúdo que é conversado, e o anonimato da pessoa que nos procura. Então, esse voluntário, enfim, o telefone toca, a gente não sabe o que vai receber, né? Não sabe quem vai ligar e nem o que a pessoa vai falar. E a ideia é que a pessoa crie um clima, o voluntário crie um clima de que a pessoa, que a gente chama de ameaça zero, né? Para que a pessoa realmente sinta vontade para dizer o que ela tiver para dizer naquele momento. Então, é uma conversa, né? Não é só uma... é uma escuta empática ativa, mas que tem a conversa, né? A pessoa liga para interagir com alguém também e para falar o que ela está apertando o peito ali naquele momento. Ou, enfim, às vezes, como eu disse, né? Dar um boa noite, enfim, ela vai se manifestar do jeito que ela é, da forma que ela quiser naquele momento. E como é essa conversa, até para poder... Você ressaltava que muitas vezes a pessoa, eventualmente, ela está passando por uma crise muito intensa, e isso ali não vai gerar em torno disso a conversa, vai falar sobre vida. Que tipo de conversa, como é que é esse trabalho? Desses voluntários, junto às pessoas que recorrem a esse atendimento? O atendimento voluntário, ele é uma conversa, é uma conversa fraterna, acho que é importante dizer isso, é uma conversa fraterna, onde a pessoa não é questionada, não é uma entrevista, né? O voluntário não tem necessidade de fazer perguntas para a pessoa, apenas de apoiar realmente aquele momento e permitir que a pessoa diga o que ela está sentindo, o que ela está pensando, se coloque do jeito que ela é. Porque a sociedade, nessa correria que as pessoas vivem, em São Paulo, enfim, outras grandes cidades, mesmo em cidades menores, as pessoas vivem em papéis. Um papel na família, um papel no trabalho, um papel na escola, um papel na sociedade. E nem sempre esse papel, o que aquele círculo social pede para a pessoa, é a verdade que ela tem. A pessoa, ainda mais essa demanda pelo sucesso, isso gera muita angústia, essa correria, enfim, pelo trabalho, pelo dinheiro, pelo sucesso a qualquer custo. Uma pressão social também, temos as redes sociais hoje em dia, as pessoas não somente querendo ser felizes, mas também querendo parecer felizes. Então, essa dinâmica social, ela às vezes leva a pessoa a se omitir ou a se esconder por trás de uma máscara que não corresponde à realidade que ela vive, de fato. Então, o CVV é um momento em que a pessoa se coloca como ela é, que ela pode se colocar, a gente convida as pessoas a serem exatamente o que elas são, a sentirem o que elas realmente têm por dentro e expressar o que elas estão pensando. Então, o papel do voluntário é realmente um apoio para que a pessoa fale, o voluntário está ali escutando do lado da pessoa, e é uma oportunidade também da pessoa se ouvir. Então, o voluntário às vezes serve de eco, porque a pessoa fala, para dar essa oportunidade para ela ouvir o que ela não fala às vezes para ninguém, o que ela não tem coragem para dividir ou não tem com quem dividir naquele momento. Bom, agora, como preparar esse voluntário para lidar com situações, muitas vezes, bastante delicadas ali ao telefone, de pessoas que trazem relatos realmente muito difíceis, no qual a responsabilidade dele é muito grande, inclusive sobre a vida até da pessoa que recolhe em serviço. Sobre isso que nós conversamos no próximo bloco, quando continuamos o nosso bate-papo com o Fernando Tomé, representante do Centro de Valorização da Vida. O programa Sociedade Solidária vai para um breve intervalo e já volta. Legenda Adriana Zanotto